Olha, a comunidade da Rocinha teve um sábado, um sábado relativamente tranquilo, depois de uma semana, quando 950 homens das forças armadas e dos blindados que ocupavam o local, quando eles saíram. Quem vai nos atualizar as informações direto da Rocinha é a nossa repórter Adriana Oliveira. Cadê a Adriana? Tá lá. Adriana, eu vejo que você tá aí nas imediações, né, da entrada do complexo da Rocinha. Nos conte, houve algum relato de tiroteio nestas últimas horas? A população tá conseguindo voltar à rotina, uma vez que a Rocinha fica num ponto extremamente estratégico de trânsito no Rio de Janeiro, que liga a região da Gávea, região da Zona Sul, Jardim Botânico, com Leblon e Ipanema, pra quem vai também pra Barra da Tijuca, Zona Oeste aí do Rio. Boa noite pra você. Boa noite, bate. Trânsito intenso nessa hora da noite, por sinal. Desde que as tropas das Forças Armadas Nacionais deixaram a comunidade, nenhum novo tiroteio foi registrado. Mas o clima é de incerteza. Moradores dizem que a comunidade continua dividida. A parte de cima, comandada por Rogério 157, e a de baixo, por homens do NEM. Rogério 157 continua sendo procurado. A recompensa por quem quer dar informações sobre o paradeiro dele é de 50 mil reais, a maior por um criminoso nos últimos tempos no Rio de Janeiro. Grande também é o número de mandados de prisão expedidos pela Justiça contra traficantes aqui da Rocinha. Hoje de manhã, um traficante foi preso. Carlos Alexandre Carneiro da Silva, de 19 anos, segundo a polícia, teria participado da tortura de dois jovens. Tortura essa feita por homens do NEM. Rogério 157, bate, teria se associado à maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Por isso, há suspeitas de que ele esteja escondido no complexo do Alemão, comunidade comandada aí por essa facção. Bate. Obrigado por enquanto, viu, Adriana? Daqui a pouco, se houver alguma novidade nessa situação da Rocinha, prioridade total para o nosso jornalismo do Cidade Alerta aí no Rio de Janeiro. E se alguém encontrar a Dada Rangel, não é? A esposa do NEM ou então o Rogério 57, por favor, me chame. Olha, uma informação preocupante. A polícia descobriu que o traficante Rogério 157, que está promovendo esse ataque todo na Rocinha, disputando o território com a Danube, a mulher do NEM, ele fatura até 100 mil reais por mês, extorquindo mototaxistas na Rocinha. Adriana Oliveira, conta detalhes do que a polícia descobriu hoje. É verdade, Bate. Essa informação foi revelada pela Polícia Federal, que a obteve através do traficante Edson Antônio da Silva Fraga, o dançarino. Dançarino se entregou para a Polícia Federal no mesmo dia em que o cerco das Forças Armadas foi feito aqui na comunidade. Ele também teria dito para a polícia que o NEM, de dentro do presídio federal, onde ele está preso, em Porto Velho, Rondônia, teria obtido a informação sobre a extorsão que partiu de Rogério 157 a mototaxistas. Essa informação teria desagradado ao NEM, que teria então dado ordem aos homens dele para retomar o poder na comunidade. Foi então que aconteceu esse rastro. Rogério 157 teria saído da facção criminosa de NEM, se associado a uma outra facção criminosa e dado início então a toda esta guerra que nós vimos aqui na Rocinha. Porque a outra facção criminosa pretenderia tomar o poder aqui na Rocinha, Bate. Obrigado, Adriana, por enquanto.